Para mim, o prazer é poder desfrutar das coisas boas da vida, frequentar bons restaurantes, viajar, praticar esporte para manter a saúde. Numa certa ocasião, eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, nas lápides consta duas datas, a data de nascimento e a data de falecimento. Mas entre essas duas datas existe um tracinho, esse tracinho significa vida, e vida é lazer, é prazer, é diversão, é curtir aquele espaço de tempo entre uma data e outra. Isto é lazer e isto é vida.